Quero vim, vou marcar, hein? É, já marquei o nome aqui, hein? No caderninho. Essa é pra fechar live, hein? E aí, vocês querem cair Napoleano ou vocês querem cair no Sebastião? Não, não. Esse é velho, mano. E aí, quer cair Napoleano ou no seu Odair? No seu Odair. Ah, então ninguém falou, vamos cair no seu Odair aqui, ó. Vou. Onde é que é a Odair? O senhor Odair é o Severn. Eu vou achar, galera. Olha só quanta gente. Galera, bora pro tiro. Bora, bora, bora. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Tem um time só. Ah, mas não tá indo diretamente pra Severn não, mano. Não, tem mais de um time, mano. Deve ser mais de um time. Não, mas mais de um time. A gente também é um time, caramba. É, exatamente. Acho que a gente moscou agora. A gente podia ter caído lá sim. Tem dois times, tem dois times. Então, dois times contra a gente e a gente contra eles. E aí, sempre vai ser dois contra um e um contra dois. E todo mundo é contra todo mundo. O nome do canal do Murilo é MrSniper. Só você procurar um canal que não tem vídeo, não tem foto, não tem nada. É o canal dele. É, tá um vídeo, tá uma foto verde lá. Não tem vídeo, não tem foto, nem porra nenhuma. É o canal dele. Opa. É um 16, não é um 4 não. Tô sentindo uma invejinha aí do Vinicius que tá com inveja do Murilo. Claro. Tô bem com inveja, cara. Nossa. Pare de sentir inveja dos outros. Lixo. Fala nada, hein, Zé. Só o melhor, Zé, relaxa. Achei o M4. Boa, Murilo! Eu não acredito não. Não importa. Mulher de 3. Eu não acredito não, mano. Galera, ganhei. Boa, Gelão! Quem que votou em mim? Quem que votou em mim? Eu. Eu votei em você. Alguém acredita. Eu acho que é mentira. Eu já tinha achado já, mano. Eu esqueci de falar. Sinto muito. Ah, sinto muito não. Gigi ganhou, porra. Ah, se eu faixei primeiro, ué. Oxi. Confio na palavra dele, mano. Tem uma... Quer uma Vector? Eu quero. Tô brincando, galera. Não tinha achado não, tá? Achei só uma escária ali mesmo. Vai até ter morte no chat lá e tal. É, né? Não, mano. A galera se mata ali daqui a pouco. Escarola. Escarola. Isso é uma mochila, né? Real, mano. Na real. Na real também, cara. Bem pod, cara. Esse... Esse lugar aqui. Porra, ia perder meu tempo indo aí. Obrigado, Didi. Porra, ia mesmo. Salve aí, cara. Tá bem pod. Tem uma K aqui. Ah, K. Fechou lá na Poliana, mano. Fechou lá na Poliana. É verdade. Eu quero provas que o Murilo ganhou. Eu não sei se ele ganhou. Cadê? Eu não acredito não. Vem cá. Mas o Murilo é um moleque decente. Vem cá, Vini. Ó uma K aqui. Alguém quer AK? Isso é a M16, querido. Tá loucão. Isso é a M4. Tá loucão, mano. Dropa aí pra eu ver. Vem cá, a M16 fez isso aqui. Faz, mano. Quer ver? Viu? É, realmente. Fez mesmo. É a mesma coisa, moleque. É igualzinho. E aí? Ele achou a minha M16 ou a Balela? Balela. M4. Uhum. Achei que tá aqui. Caralho, tô sem capaz de ser sem colete. Tô sem bosta nenhuma. Vou lá no banco lá, mano. No outro banco e vou lá nas casas lá, galera. É, tô indo lá também, mano. Tô tomando a minha. Eu vou levar você pras casas com dois times lá, né? Mas vamo embora. Não, casa aqui do lado, pô. Casas na cidade, cara. Salve, Léo. Liga na K. Liga na K. Liga na K. Alguém achou a mira aí? Alguém achou a mira aí? Alguém achou a mira aí? Ah, eu vi, cara. Zero a mira. Dup, 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 dup. Caralho, Gabriel. Nunca sente cachorro aí embaixo. Opa, drop em. Não fala isso não, ó. Não fala esse tipo de coisa pra mim, cara. Vai cair, vai cair aqui, vai cair. Vai cair, vai cair. Vamos buscar, vamos buscar que vai ser uma dada. Vai ser por aqui, hein. Vai ser por aqui, hein. Sem doerra. Não largou ainda, não. Não largou, não. Vai largar agora, agora. 3, 2, 1. Vai ser por aqui mesmo. Vai ser por aqui mesmo. Acho que ele cargou. Ele nem vai largar ou já largou, não é possível. Ou já largou muito lá no começo. É. Puta, que bosta, mano. É, ele pode largar no mar também, galera. Cês tão ligado, né? É, mas não. É, mas não. Nunca vi, mas. Não. Pô, já vi vários, mano. Que isso. Pô, que é dentro d'água? Sim, dentro d'água. Vários, mano. Um do lado do outro, inclusive. É, exatamente. Parabéns, cara. Você é o melhor. Sempre vi tudo. É porque a gente já jogou com você e já... Opa, tiro. É daqui da tarde. E não fui eu. Gente, eu te amo, capacete. Que legal, cara. Nossa, cara. Quando você não tem army, você acha uma ump com 274 mil balas. Fica feliz, né? Ó, o José pediu um salve da galera que tá na live aí, mano. Aqui, tem um M16A4 aqui no chão, mano. Salve, José. Salve, José. Tem um M16A4 no chão, hein. Cês viram lá? Tem um M16A4? Tá aqui no chão, aqui, ó. Então, você ganhou, mano. Depois eu mando aqui, hein. Eu ganhei. Meu Deus. E? Por favor, me dê pontos. Como assim, né? Eu já ganhei, né? Calma, Murilo. Calma, o coração. Na moral, mano. O Murilo é muito competitivo, cara. Pô, cara. Pô, a junta ele e o Gelli no time fica foda. Ver quem ganha. Não, só porque, tipo... Tem matado o coração, mano? Demaceada. Demaceada. Esse carro aí, esse carro aí, esse carro aí. Foi? Ó o carro, galera. Ó o carro. Uhum. O carro meteu o pé, foi embora. Aonde? Ele foi lá pra erro. Porra, dá pipoco pra caralho, esse carro aí. Vai ter o pé já. Vou dar catuco nele, catuco. Mochila nível 2 aqui, hein. Aonde? Tem na casa um pouco. Tem uma coisa aqui, mano. Eu tô achando que na real ninguém foi pra cidade, mano. Não, foi sim. Pô, foi sim, mano. Teve muito tiro lá, filho. Ah, teve trocação lá já? Teve. Eu quero ali pra cima do morro. A roupa. Que delícia, que espirro gostoso, achei. Aquele espirro molhado. Aquele arranhado, tá ligado? Aquele espirro que gostei. Aquele espirro que se tu bota a mão na frente, já tem que ir lavar por quê? Já era. Oi. Oi. Pegaram a mochila nível 2? Não, tá aí na casa. Tá na casa? Yes. Cima ou embaixo? Não lembro. Você tá de mochilão? De quê? Aham. Eu vim aqui pra buscar. Então nem, nem, isso. Fica pra aí. Não, não. Eu tô indo com a granada. Foi isso mesmo? É isso aí. Fica pra aí. Pra ele. É o G.L mano. É o G.L. É o G.L. Malhaçado. O! Primeiro, são os jogadores. Tá dando mais troll do jogo. Cara, foi arrombado de cara... É, você é o trollzão, cara. UMP! UMP! Capacete nível 1. Capacete nível 1. UMP! E qual é a melhor, é a Vect ou a UMP? UMP UMP Hummm Vambora, galera Tem minhas dúvidas, mano Se é UMP ou se é a Vect Ó, tem uma mira holográfica, quem quer? Eu vou pegar a UMP Porque é UMP Eu quero, mano Porque é UMP Vem cá, Didi Tá Peraí de ouvir Vamo dele, vamo dele Caramba, fiz merda, fiz merda Caralho Caralho Ai, o Didi jogou uma bomba explosiva em mim, mano É muito coisado Pô, Didi Bora, vamo Eles sabem trolar, mano Claramente Todo mundo fez a graça, todo mundo fez a graça, tá ligado? Mano Eu juro que eu troquei pra granada Tô cego, tô de bola, tô vendo nada Moleque, eu botei a granada só Tô doante, quando eu fui jogar, fui a desfragmenta Não fui eu, galera Pô, o Didi que jogou a granada, galera Não fui eu não, mano Cê tá louco? Quem do cara fala aqui, fui eu Essa foda, bicho Essa foi a granada Boa, mano Oxe, dá um divertido, cara Bora, bora, querido Bora, por que que você parou? Pra onde? Ó, mira aí, ó Mira aí, ó 2x, acho Nossa, ainda não pegou Que Murilo burro, mano Era 2x? Põe eu que peguei, vai lá, vai lá Peguei, peguei Vambora Opa, ele não pegou Murilo que pegou Murilo que pegou Ela é em cima da escada Tá de perto Ó, alguém ficou pra trás, galera Não ficou não, meu amigo Só tem três nomes Mas um é o seu Cara burro Que burro, seu merda Galera, pra onde que vai? Pra onde que vai? Ah, você é meu espertão? Não, eu sou, eu sou o motorista Vocês que decidem pra mim Ah, bom, marquei Marquei, marquei Vermelho Vermelho, pô, marquei Valeu, Josué Não, marquei amarelo Vai pra amarelo Puta que burro, se a gente chegar lá Olha o Mega Drop, olha o Mega Drop Norte à esquerda, Norte à esquerda Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí, para aí O Mega Drop ali, ó Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Vambora, vambora Que eu fosse um Drop de verdade É o Mega Drop Ele foi mesmo O Gelli foi trollado Caralho, como assim, mano? Que lixo Trollado Trollado de lá, Gelli Caralho, Gelli, você não deu uma dessa É o Mega Drop, pô É o Mega Drop, caralho Ó, já tá saindo essas casas aí Quer pegar essas casas aí? Já tá saindo segundo tempo já Quero pegar por cima Tá tudo fechado, galera Tudo fechado, vamo lá Vamo lá nas casas ali Já chega chegando Se tiver gente, já mostra quem manda nessa porra, hein? Nossa, com essa merdinha aí, filho Você não mostrou merda não Você não tem essa maneira do Murilo de ficar dando rabiadinha com o carro, mano? Gosto muito Galera, achei um boneco dentro, hein? Nossa, mochila 3, cara Nossa, mochila 1 Ai, cara Que vontade de fazer xixi, mano Cê é louco Vai lá, fica a vontade Vai lá, fica a vontade Oh, caraca, velho Te protege Cê sabe que eu protejo de verdade, né? Pô Hein, galera, se vocês... Não, mas sem dúvida Se vocês acharem um... Como é isso aqui? Cotador... Supressor de flash Tem panela aqui Mochila 2 Mochila 2, o que se alguém quiser Eu queria um... Capacete 2, se alguém... Ah, tem uma gente Capacete 1, hein? Eu também Eu também Eu também Desculpa, você também Bem, bosta, né? Bora, galera Bora, sai fora? Ah, vambora Tem cocô Eu tô do Murilo Aqui... Essas casas são sempre uma merda, velho Ah... Não é não Nem é, cara Às vezes tem lugar que você acha que é uma merda E o bagulho tem uma... 4X lá, velho Murilo, deixa o Vinicius dirigir, mano, por favor Não, não quero, não É, bom, eu ia deixar, vai Vamos para onde? Vamos para onde? Vamos para onde? Vai, fica aí Amarelo É Ai, ai Bom, se bem que... Como eu marquei o amarelo Provavelmente vai fechar aqui, tá ligado? É para ir para onde? É para ir para onde? Para o amarelo Aqui, ó, amarelo Eita, por favor Quem foi? Foi o imbecil que fez isso 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 Faz igual o João Maria Faz jogando o pão no caminho Faz jogando o pão E aquela ali? Caramba, você não foi uma Foi não É, acho que foi bug, acho que foi bug Hum Olha o bug Caraca, bicho Que louco, mano Que loucura, 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 hein Ah, assistiu o filme de eu fico louco hoje, mano, com a Julia Gostou? Ei, é muito loucura, 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 hein Que loucura, hein Que loucura, hein Hum Porra Que parecia fechado, mano Que parecia fechado, mano Tudo fechadinho gostoso, vem cá Porra Você gosta de tudo fechadinho, Gelli? Gosta de abrir tudo, né? Caralho, hein Opa Cuidado, galera Cuidado que pode ser enganado, hein Ó, 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 ó Ó o drop Vai cair aqui em cima, confia Porra, se eu for Vou ficar muito feliz, né Não Que eu ia ficar muito feliz, né Alguém quer AK? Alguém quer AK? Se tiver munição Eu quero Munição e AK, mano Boa Tá na casinha branca aqui do meu lado Tô pegando aqui TG, relaxa, moleque Quando eu ofereço sua arma Não estou usando igual os caras que oferecem sua arma, não Eu vou ser o melhor, cara Você é o melhor amigo Jamais, jamais, amigo Eu quero um capacete 2, galera Se alguém achar ele Vou achar aqui, ó Só o que você pediu Eu nem quero, cara Alguém quer uma vez esses 4 aí? É isso que eu tô falando, galera Eu quero, cara Eu tô de SKS Ah, não Eu não quero não, mano Eu quero, né Que eu tô de SKS Eu quero a x2 que o Murilo falou É, eu te passo na x2 e quero vezes 4 Mas eu não tô com a x2 É, se alguém achar uma x2 me fala que eu aceito Ué, você não pegou lá, DJ? Eu? Não, x2 não, ok Você deixe ir lá dentro da casa, cara aí Pra tu pegar Ah, Murilo Então você falou com... Porra, você é borrão, Murilo Por que você não pegou, mano? Depois você deu, velho Puta que pariu Nossa, tá no momento Eu pego Vem cá, Vini Volta lá, não Pega o carro e volta lá pra buscar agora Peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Já peguei já Que carro, mano Ah, é aqui mesmo Ah, tá nessa cidade Ah, tá, foi mal Vem cá, Vini Que era lá no início, pô É, eu também pensei que era lá no início, mano Por isso que eu não vi você falando nada de... Vini, fecha o olho Fecha o olho, Vini Pô, para de jogar essas borras aí, mano Pô, tomar no cu Já deu, né, ô, seu bosta Tomar no cu, bichão, mano Pô, Vini Fecha o olho aí, Vini Fecha o olho aí, Vini Não, mas pra mim não aconteceu nada, velho Eu tava de costas Tiro, tiro Opa, tiro É, por isso que eu tô falando, mano Já tá brincando aí Tá só chamando as caras Tiro, é lá em L Tô dando a call Isso, tô dando a call, isso, mano É por isso que eu gosto de jogar com Jelis Pô, menino, e passa a mira aí, por favor Tá não, você não me manda em mim Por isso que eu pedi por favor, eu não manda aí Será que os caras estão me manda? Ó, tá... Tá encolcado, meu Deus, uma X2 Tá comigo Me dá a merda de uma X2, meu Deus Eu preciso de uma mira Já dropei, querido Porra Você? Cadê essa porra? Cadê? Você droppou, meu Deus Tu droppa e não fala essa merda Cara, é só procurar, velho Caralho, tu também Meu Deus do céu, ô, Gelli Ô, Gelinho Achei, achei a X2 aqui Achei o X2 aqui Porra, vai tomar no cu, Gelinho do inferno Ué, mas você não fala onde tá Porra, desespero o cara fica, bicho Meu Deus Eu tenho 2x2 aqui, tipo Galera, o tiro tá pipocando, hein É, o tiro tá perto da gente, mano É, lá em N Parece N mesmo Ali em cima do morro Se eu tivesse uma X8 até... Morreria com ela, né Entendi, igual quando ele fez na última rodada Não fui eu, não Ah, não foi você que morreu com a X8? Morra, não vou nem falar nada, bicho Se eu soubesse que você ia fazer merda com a X8, eu faria sozinho Não vou fazer igual a mim Não vou fazer igual a mim Vou fazer pior, porque você é o melhor Achei, calcete nível 2 E alguém achava pra você nível 2 aí, minha vida Tô muito precisando Não, pra você não falou nada, hein Ah, o Bruno tá lá na frente Pelo amor de Deus, mano Tô com um granada pra caralho Dá pra fazer um... Pelo amor de Deus Ano novo Nada, não dá pra fazer nada É isso aí É, não dá pra fazer nada Dá pra arremessar a granada, só isso Faz o que eu quiser, se eu quiser enfiar na... No meu bolso, hein Não, 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 cara Não, cara, não, cara Galera, colete 2 aqui, alguém quer? Não, ganhou 3 já, obrigado Ok Oh, cara, parabéns, hein Colete 3, nice Parabéns, Gelli É, é porque eu... O... O primeiro cara a morrer, Didi Sempre tem que ser o mais resistente, tá ligado? Pra daí dar calma pra gente onde tá o resto Boa, Gelli Pensou no time, cara Eu gosto assim Isso, exatamente Começo no time Galera, tem uma privada aqui, alguém quer? Pô, eu quero mesmo Deu pra fazer pipi Achei você dentro da privada Alguém quer? Que isso, cara Eu não entendo porque é grosseria, né? Não, cara agressivo Ó o tirinho, ó o tirinho Uma balinha Uma balinha Como que deu uma bicha louca É que balinha Olha só os caras... Oh, Rafa Vou falar pro cara que você tá chamando ele de bicha louca, hein? Ele não vai gostar nada disso Opa Valeu galera, tô indo embora O Gelli O Gelli chama pouca atenção, Leg Na moral O Gelli quase não chama atenção Achei uma 4x6 Boa Pode me dar já É, vem buscar Beleza Caralho É que você me deu uma, pô Você me deu uma É porque já tá de carro, então é só ver em boost Meu Deus Nossa Caralho tá malão, foda Mais alguém quer Galera, alguém quer um carregador ampliado? Eu quero a vez de dois, caramba Alguém quer um carregador ampliado aí? Eu come você, você corre Ó, tranquilo então E esse carro aqui? E esse carro aqui? E esse carro aqui? Não é nosso não, pode atirar Caralho, fodeu Tô cagado de medo Acho que ele passou direto, cuzão Daqui, daqui essa porra da mira aí Aqui, pega aqui Foi, foi, foi Vambora E eu preciso que eu passei de dois ainda Pô mano, eu vou... Carro, carro Eu vou subir numa... Ah, achei um colet... Nossa, achei um kit na hora, parceiro Vai Vem aqui Opa, mais balas Sempre bom, balas Caralho, realmente Essa cidade tava, tipo Esperando a gente, tá ligado? Exatamente Pô, tem um carro lá em cima da montanha, galera Galera, próximo safe não vai ficar pra gente não, hein? Onde? Onde? Pô galera, vocês querem kit mano? Eu tô com kit aqui ó Tô com kit e bebida energética Vou jogar gasolina fora Vai tomar essa merda No W, galera Tem um carro fora de cima lá no W Já não é... Responde Ah, vá Pô, que troca eu não tô vendo Também não, deve tá na frente da árvore aqui pra gente o Murilo Uhum É, vou descer mano, tchau 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 Tem um de colete alguma coisa? Não, colete não desculpa Valeu Vida? Ah mano Se o que tiver sobrando aí Eu tenho quatro ali Eu tenho quatro Putz Tem um só mano Vem cá Didi, eu dou a pra aqui pra você Tem uma escarola aqui, alguém quer uma escarola? Não O que que você quer mesmo, Didi? Kit, né? Médico, um só plano. Cê tem quantos, Júlio? Tenho dois. Pega aqui, ô Didi. Bebida energética. Pega aqui, bebida energética. Pega aqui, bebida energética. Ih, quatro o quê? Quatro... É kit médico, cara. Kit? Cê falou? Tô com quatro, tô com quatro. Ah, então me dá um aí, pô. Me dá um aí. Tô com um só. Ah, ô Jélio, toma aqui a parada alongada pra você que gosta de um... de um longão. Coisa longa. Ah, mano. Tem alguém de SKS, caro? Eu tô de SKS. Eu tô com um compensador aqui, mano. Ah, também. Eu já tô, velho. Me dá, então. Dropei. Drope tá aqui, no meu pé. Valeu. Roda o quê? É... Na verdade não era útil pra mim, não. Cê tá usando o Vini. Roda sim. Roda sim, ô... Tá usando o Vini, tá usando o Vini. Não, tô usando não, tô usando não. Que, galera? O que cês tão falando? Ah, não é pra mim, não? Foi mal. Porra, é pra mim, animal. Pô, ele falou Vini, mano. Entendi Vini, na moral. Seis, cinco com o GeForce 930 roda fácil, mano. Vamo ver pra onde vai fechar. Fechou já. Ah, não fechou muito longe, não. É. Vamo, vamo pra praia, tá ligado? Vamo pra praia e vamo segundo pra praia. É, vamo pra praia. Vamo pra praia. Vamo pra praia. Vamo pra praia. Tô sentindo praia, galera. Tá ligando. Vamo pra trás, aí, que vai ter neve correndo as montanhas. Ah, não vou olhar não, mano. Vou ouvir da louca mesmo. Sou desses. Tem que contornar isso aqui tudo, ó. Por baixo aqui e tal. Puta merda, velho. Que bosta. Pino, o que você acha que o pub precisa fazer pra ficar melhor? Opa. Muita coisa, mano. Vamo atirar, né, galera. Puta, o problema é que vai ter gente lá em Milka Power, lá, atirando na gente, mano. É, eu também tô fazendo. Eu vou por dentro da água, mano. Vou por dentro da água aqui, ó. Isso aí. Vai ser mais fácil atirar em você, é isso mesmo. Olha ali. Carro passando. Carro de SW lá, ó. Aquilo ali é um cara ou é um 8, mano? Vai pra Milka Power. Não sei. Aonde? Carro acabou de passar lá em SW. Sentido S. Sentido SE. Olha o balão. Olha o balão. Ximbalão vindo da direita. Galera, eu tô sem fim. Ó, tem um carro de dois saindo 240, galera. No meio da rua. Puta que pariu. Tá, eu tô ouvindo ele. Tá aqui do meu lado, cruzão. Não, tá em cima de você, mano. É, então. Tô ouvindo também. Puta que bosta. Ah, agora nem adianta mais ir pela água, porque essa merda não funciona mais. Tô vendo, tô vendo, nego. Posso atirar, hein? Pode atirar, vai lá. Não, não, não. Ah, toma. Pô, tem um só. Tem que atirar. Não, atira pra caralho. É que o cara tá... Pode sim, já. Pode mandar sim. Oi. É porque o vinho não tá safe, mano. Vinho tá longe aí. É que o maluco tá atrás. É que o maluco tá atrás, tá ligado? Não mete bronca, mete bronca. Não, pode atirar, mano. Relaxa. O cara tá bem aqui na frente. Caralho, caralho. Tô meio furaçaço. Eu vi. Eu também vi. Parecia uma véia menstruada. Calma, Gil, Murilo. Véia não mexe na pedra. É, mas beleza. Calma a boca, mano. Deixa eu fazer minhas piadas. Faz pela boa. Tem um cara bem na pedra. Tem um cara bem na pedra aqui. A lá, correndo, correndo, um cara correndo. Matei. Matei um, matei um, matei um. Matou direto? Aham, um eu matei direto. Opa. Olha lá, outro ali, ó. Ai, caralho, 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 caralho. Travou meu jogo, travou meu jogo. Boa hora vai travar. Ótimo hora vai travar. Adorei. Caramba. Mano, tem um por cima, tem um na pedra em cima, tem um na pedra em cima. Mostra. Anda, anda. Galera, tem um chegando aqui por trás, hein. Tem um chegando aqui por trás, hein. Tá no gás, tá no gás. Cacete, mano. Pronto. Consegui. 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 Atrás de onde você diz? N? É, N. Ô, Murilo, tem aí na direita aqui. Não tem mais ninguém. Não, certeza? Calma, eu vou olhar, eu vou olhar. Eu tomei de trás, eu tomei de cima. Eu tomei de cima, mano. Caralho, vai, vai. Sobe, sobe. O cara tá de M24 aqui com 8x, mano. Duas 8x aqui. Caralho, ó. Tem tiro batendo, tem nego atrás sim. Tem nego atrás sim. M24 com duas 8x aí, galera. Aonde? Aí no corpo do cara aqui, ó. Aqui onde eu tô? Aqui em cima aqui, ó. M24? Esse cara, da moto? Yes. Achei, achei o cara, achei o cara. Aonde? Aonde? Ah, tá, aqui. Eu só não consigo ver nada. Mata lá, mata lá, mata lá, mata lá. N.E. 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 30, 15. Puta que pariu. Tomei, tomei, tomei. Tem mais, tem mais. Caralho, caralho. Eu não to conseguindo ver. Tem nego. Devei, devei. Eu to bugado. Tem mais gente, tem mais gente, mano. Tô tomando tiro ainda. Os caras eram fora do safe? Batei, batei. O cara que tava correndo lá, eu matei ele. Derrubei, matei, matei. Pega... Pega a parada aí pra você, mano. Pega a parada aí pra você. Caralho. Vai fechar, galera. Vai fechar, galera. Vai fechar, galera. Ou viram pra cá, ou... Enfim, sei lá. Vai, 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 vai. Pior que ele não tinha colete. Meu colete tá todo fudido, mano. Deixa eu botar uma ligadura aí. Vai, Murilo. Faz jus, hein, moleque. Confio em você, hein. Nossa, eu demorei a hora pra subir, velho. Que bosta. Eu tô travado, eu tô travado, eu tô travado. Pula, filho. Pula igual a gazela que você gosta. Pula, foi, 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 foi. Galera, vem logo que já tá fechando, hein. Corre, meus filhos. Corre, porque eu torcei. Deu pra subir depois aí, Gélio? Foi muito ruim. Cara, é... Deu... Foi meio cagado, mas deu. É, mas tu tá aqui embaixo ainda? É, mas eu caí porque o cara me atirou, né, mano. Eu corri pra ele não me atirar mais, entendeu? Putz, então cagou geral o time. Eu tô muito fodido, eu tô muito fodido. Relaxa, Murilo. Vou me fuder com você aqui, moleque. Tem que subir no impulso. Tem que subir no impulso. Ah, o cara aqui, o cara aqui. O cara aqui na minha frente, na minha frente. Tá aqui no meio da... Daqui, ó. Ele tá no meio da pedra, mano. No meio da pedra. Caralho, você passou nele, mano. Mano, ele tá no meio da pedra, entocado. No meio da pedra, entocado, mano. Caralho, mano. Eu tô falando que eu tenho sorte pra porra, mano. Coladinho na pedra. É, no meu corpo, mano. Tá no meu corpo. No meu corpo você vai ver o cara, mano. Tá no meio da pedra aí, ó. Eu tô travado, eu tô travado. Boa, Gelones. Não derrumbei. Achou ele lá. Didi, você consegue tirar daí? Eu vou tentar pegar ele daqui. Você não tem granada, Didi? Você não tem granada? Calma, Jerry. Calma, Jerry. Calma, Jerry. Aonde? Tá no meu corpo, filho. Olha o meu corpo. Boa, Gelen. Recupera a vida, recupera a vida. Eu matei, eu matei, eu matei. Pô, foi o Murilo ainda que roubou aqui, mano. Ah, não. Foi o Murilo que avançou. Pensei que era o Gelen. Boa, moleque, boa. Não, não. Mas eu atirei pra caramba no cara também, pô. Ô, lá pega kit médico pra mim, ô, Murilo. Lá no meu tem kit médico, acho. Ah, merda. Cai lá embaixo. Putz de grila, velho. Que bosta. Ó, vocês tão safe, galera. Como é que você subiu, Murilo? Como é que você subiu, Murilo? Pelo outro lado. É, a gente foi pelo outro lado. Caralho, caralho. Eu não tirasse. Eu não tirasse. É da direita. É da direita. É porque eu tô fora do safe e eu vou ter que contornar, mano. Senão vai dar merda. Não dá pra subir longe. Ai, cara, eu caí de novo. Usa a vida aí. Usa a vida aí. Engraçado, o Didi e o Gelen vão ficar lá embaixo, mano. Caralho, vocês não vão subir. Vocês não vão subir por aí, mano. Não vão subir. Pô, mas por onde a gente vai subir então? Vai ter que dar a volta na praia? Ah, acabou o jogo pra vocês, filho. Já era, GG. Não, vem pra casa, vem pra casa. Vem pra casa. Vamos tentar por aqui, ó. A gente não tentou aqui ainda. Não dá pra pegar safe aí, não, né? Aqui, ó. Aqui eu acho que dá, velho. Aqui dá. Tá fechando já, tá fechando já. Nossa. Já era, já era, filho. Murilo, é você só, filho. Também tira das costas, Lê. Aqui, aqui, Gelen. Tá. Já vai, moleque. Eu tenho vida pra cacete, mano. É, problema. Ah, aqui, ó. Puta. Porra. Que problema, mano. Tem mais um, tem mais um, Murilo. Tem mais um lá nos moleques. Engraçado, velho. Lá nos moleques, lá na esquerda, ali, ó. Tem aqui, em cima da pedra, em cima da pedra. Boa, moleque. Sete vivos. Cara, cês mandaram, cês deram mó mole, mano, ali embaixo. Três vivos agora. Só dois, mano. Só dois, mano. Não, Murilo sabe onde tá um. Murilo sabe onde tá um. Não, não tinha da mole, não. O cara tá morto. Murilo, esse aí tá morto, mano. Esse aí tá morto, não tem mais, não. O problema é se ele tiver mais alguém com ele. Tem, deve ser aquele cara que tava na sua frente. Falta dois, Murilo. Falta só dois, Murilo. Você e mais dois. Achei. 105. Achei. 105. Só cuidado com a direita, hein. Eu tô olhando pras outras árvores. Não, não, não. Não é essa, não. Não, não, não. Eu sei, eu sei, eu sei que não, eu sei que não. É atrás e essa a direita. Olha lá, olha lá. 105. Errou, hein. Errou, hein. Putz, é, foi sua chance, hein. Olha lá agora. Tá na pera. Tá na pera da merda. Tá os dois lá, tá os dois lá, cês viram? Não, não vi dois lá, não. Tem um atrás daquela árvore. Tem um na sua frente aí, Murilo. É esse aí na sua frente. Ah, tá. Boa, moleque. Os dois tão lá, pô. Boa, moleque. Boa, boa. Falta um, moleque. Falta um. Derrugou. Derrugou. Calma. Corre pro safe. Não, tem que avançar pro safe, mano. Vai na... Não, beleza, beleza. Aí, aí, aí. Aí é safe, aí é safe. Aí, perfeito. Perfeito, perfeito. Vai, Murilo. Confio em você, hein, moleque. Joga aquele fine, hein. Joga aquele fine. Eles não tão safe. Eles não tão safe. Eles não tão safe. É a que tá esmolcada. É sentido 195, mano. Calma. Ele tá lá. Ele tá... Ali, ele corre pra outra. Segura. Eu tô se... Eu não tenho... Eu não tenho o culto médico. Putz. Não dá cara que ele vai te matar. Ali, ali. Eu vi, eu vi. O problema é ele na minha esquerda. Porra, tirou na cara, mano. Não mexe. Calma, calma. Nossa. Nossa. Eu? Murigod, galera. Bota no chat. Murigod. Hashtag Murigod. Hashtag Murigod. Hashtag Murigod. Meu fucking god.